Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Meu irmão e minha irmã, como é difícil perdoar. Como é difícil dar o perdão ao próximo. Mas o convite de nosso Senhor é exatamente este. Nós precisamos dar o perdão. E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Foi o questionamento que Pedro fez a Jesus e ele foi esperto. Ele já apresentou quantas vezes? Sete vezes, né Jesus? Sete vezes já está bom. Já era muito perdoar sete vezes. E aí Jesus respondeu, olha Pedro, não somente sete vezes, mas até setenta vezes sete. E depois Jesus contou uma parábola de alguém que devia muito e que foi perdoado, mas que não foi capaz depois de transmitir e de dar o perdão ao outro, ao seu companheiro, que devia bem menos do que ele. Infelizmente, meus irmãos, esta história continua a ocorrer no nosso meio. Vamos falar a verdade? Nós somos tão perdoados por nosso Senhor. Nós somos tão amados por nosso Senhor. A nossa dívida com Jesus, ela é imensa. E o que ele faz? Risca, rasga, joga fora, nos dá o perdão. Mas quando alguém nos deve algo, quantas vezes nós agimos como este? Homem que foi perdoado, mas que não foi capaz de perdoar. O nosso nome deveria constar assim. Qual que é o seu nome? É isso aí. Perdoado, perdoa. Nós deveríamos, sim, e assim acontece, somos perdoados, somos acolhidos por nosso Senhor. E deveríamos também perdoar. No meu sobrenome, no seu sobrenome, deveria haver. Eu recebi o perdão e eu dou também o perdão. A nossa dívida, meus irmãos, com o Senhor, será sempre grande. E diante do irmão que deve bem menos. Perdoamos, o que nós devemos fazer? Perdoar. Não nos esqueçamos do grande perdão que nós recebemos de Deus. da dívida que nós vamos pagar a dívida que nós temos com o Senhor. Quando nós apanhamos, quando nós nos machucamos, somos machucados, fica ainda uma marca, não é? Fica aí talvez uma cicatriz, a lembrança. Mas lembre-se, Deus já te perdoou. Dê também o perdão. Reze por essa pessoa que te magoou, que te feriu. Transmita o perdão também a essa pessoa. Lembre-se, você foi muito perdoado. Perdoado, perdoar. É esse o caminho. Não tem como só receber o perdão. É preciso também dar o perdão. Que você seja um apóstolo do perdão. Que eu seja um apóstolo do perdão. Perdoemos-nos uns aos outros. Porque só entra no céu quem é perdoado, mas também quem perdoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.